Fala pessoal, retornando aqui com mais um vídeo, mais uma gameplay, estou aí com a presença de Mojigamer. É isso aí galera, estamos de volta aqui com mais uma gameplay e dessa vez é de Left 4 Dead. Como vocês veem eu já pegava um bicho pegando aqui porque não dava mostrar o menu do jogo né, bugava esse negócio. O bagulho bugou, o bagulho... Nossa, tem um tanque aqui. Já tem um tanque aqui cara, a gente pegou a metade do jogo. Nossa, tomei um soco na boca. O bagulho bugou. Peguei duas pistolas, e agora? Matei ele Vinicius Matei o rapaz. Ta doido? O que você acha do jogo, Vinicius? Usagens! Ah, eu to? Com um... Negãozinho, não é? É, careca. Você ta com um veio. Sim. Olha o Boomer aí. Nossa. Samurai, olha o nome do cara. É muito zumbi aqui, cara. E eles são muito rápidos, olha aí. Sai daqui. Sai. É zumbi de maratona isso aqui, cara. Que serva. Os cara... Os zumbis sobem pelas paredes e pula. Olha a minha vida, que bonito. Cara, olha. Dos zumbis normais, cara. Acho que o pior é aquele que parece com um reptile. Ah, sim. Se solta a língua no pescoço. Olha só, cara. Deixa eu sair na... Ah, sim. Deixa eu mudar aqui pra shotgun. Sai, filho. Ah, ajuda, ajuda. Nossa. Puta que pariu, velho. E o intenso é esse. Os zumbis só não te atacam, mas que não te prendem, às vezes. É isso aí. Galera, eu vou explicar um pouco do jogo mesmo. Que... Que seja um jogo manjado. Provavelmente alguém não tenha jogado. A gente possui duas armas, né? A primária e a secundária. Por causa do que eu tô com a 12, a shotgun. E com duas pistolas. Tá com o que, Vinicius? Eu tô com a... Eu tô com a... Não lembro não dessa arma agora. Caralho, velho. Vou morrer. Eu tô com a... Tô com a Uzi. E tô com pistola dupla. É a mesma coisa que eu. Pistola dupla, também. E também é possível... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho, mas tem... Coquetel Molotófico. Eu tô... Eu tenho uma bomba aqui que faz um sinal pros zumbis ir atrás e todo mundo explodir, né? É, esse jogo aqui, ele segue bem aquela temática de zumbi, né? Tipo... Quem assistiu o seriado The Walking Dead sabe que zumbi é atraído por som. E essa bomba do Vinicius aí faz um som, né? Na hora de explodir. Antes de explodir. É, então. Daí os zumbis. Nossa. Não, olha. Que coube aqui, cara? É, a mina vai te matar, velho. Só o banho, cara. Só o banho. Só o banho. Mata, 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 mata. Eu vou morrer assim. Ó, o Boomer Boomer. O Boomer no cara. O Bo Onde está o seu chute? Vamos seguir essa cegueira! Pode ser um chuteiro! Pode ser um chuteiro! Os pés aqui estão bem... Pela rapidez dela e eu... Eu da margem. Eu já nubei e caí aqui fora. Aqui vai vir uma horda louca de zumbis. Pelo menos aqui! Todo mundo caiu! Melhor se entrar aqui dentro do caminhão. Aqui ninguém te pega, cara. Só subir pela frente. Vem pra cá vindo. 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 O cara tá me matando? Que? Não sei, não foi tu? Não. Vai vir uma zumbisada louca aqui daqui a pouco. Viu tua senha no primário. Vem pra cá vindo. Eu contei uma lição por aqui, né? Acho que não, hein? Ah, uma coisa interessante também é o sistema de iluminação aqui. Tem essa lanterna louca que toda arma tem. Dá pra ligar e desligar. Aqui não dá pra mostrar muito bem, mas tem umas partes do jogo que é bem escuro, né? Tipo assim, ai só tem essa luz da lanterna, tu não consegue enxergar quase nada. É muito foda que apareça os zumbis do nada na tua frente. É, tá de cara com os zumbis, é tão assustinho. Onde eles estão avançando a fogo? Vamos embora. E aí Uh! Uh! Caraca! Spooker! Um lance! Reloadado! Tô perdidaço aqui nesse jogo. Também a gente quase não jogou isso aqui, cara. É. Aaaaaaah! Aja! Enfim, tu chuta! Vou me... Obrigado. Deixou o Vinicêita com a .50. Jogar essa bomba pra eles verem. Ela é só que interessante. A ilumizada vai tudo atrás. Explode todo mundo junto. É... É que é um barulho maior do que nós próprios fazemos. Beleza. Será que não vai vir mais? Eu não. Acho que vai em Vinicê. Aonde? Uh, querido que jogou uma Notov aí. Eu joguei um... Um negócio que guarda gasolina. Galão de gasolina. Ah, tá. Ah, mata os rubis da esquerda. Não consigo atingir eles. . Ahm. Porra! Seja o jogo de luta! Seja o jogo de luta! Levantando! Lembrando que a gente ta jogando isso aqui de madrugada cara, já passou das 3 da madrugada, então, a gente não ta... Podendo narrar muito ao... É... Não tomo aquela pegada louca lá... não pode gritar... Mas de repente a gente grava mais vídeos disso aqui, né? Vamo... Vamo ver o que... Opa! Dependendo ai de vocês gravamos mais alguns vídeos... Desenvolve-se! Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Devo tentar, cara. Ah, me ajuda, me ajuda, digo eu. Ah, o cara me salvou. Me ajuda aqui, velho. Tem um cara aí do teu lado aí, teu amigo. Reloadando! Vazei, velho. Cê é louco. Cadê vocês? Tô com um life muito baixo, cara. Eu também. Só o samurai do City ali. Esse jogo também tem sistema de falar aqui com quem tu tá jogando. Meu Deus! Me ajuda, me ajuda. Digo que tu tá, cara. Tem um tanque aqui me matando, velho. Aonde, meu? Parte de fora? Aqui dentro. Ainda não. Tem um tanque. É o Vinicius. Não consegue nem caminhar, cara. Ahahahahah. Olha aí. Olha aí. Olha o jeito que o Vinicius tá caminhando. Ah. Puta que pariu. Parece que tá cagado, mano. Ahahahah. Olha ali, cara. É isso aí, completamos a primeira parte. Pois é. Vamos encerrando o vídeo por aqui? Vamos, vamos. Isso aqui só foi uma... Quase que uma primeira impressão do jogo. E um vídeo teste, né? É o primeiro impacto, como o Mogi falou aí. Uma jogatina pra vocês. Eu sei que a gente tá bem em nuvem. Mas... Talvez a gente traga mais vídeos desse jogo. É que a gente recém... Nossa, tipo, meu jogo atualizou hoje. Eu tô jogando hoje. Então, é recente, recente mesmo. Eu só tinha visto vídeos desses jogos, nunca tinha jogado. E agora eu tô experimentando aí, se vocês quiserem, trazemos mais vídeos. É, a gente traz, inclusive, uma série se vocês quiserem. Vai depender muito de vocês, né? Vocês que mandam aqui no canal. Pois é. Então, é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Quem quiser... Quem ficar na curiosidade em saber da tela do Mogi, o que aconteceu com ele, né? Porque ele tava num canto, ele tava no outro. Pode dar uma passada lá no vídeo dele no canal. Tá aí na descrição desse vídeo, beleza? Deixa a palavra com o Mogi aí. É isso aí, galera. Um abraço a todos vocês. Eu falo a mesma coisa. Quem estiver assistindo no meu canal, dá uma conferida lá no vídeo do Vinicius. No canal do Vinicius. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e... Até... Até mais. Até mais. Pois é. Até mais. 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 Obrigado.